The Eurepricables presentam o novo álbum Nudes ao vivo no dia 15 de novembro no Lux, num espetáculo inserido no festival Mistyfest. Vamos falar com o Jimmy McDermott. Jamie, Jamie, I'm sorry. How are you doing? Nice to meet you, man. Welcome to CC. Welcome to Portugal. Is this your first time in Portugal? No, we came to Porto about six months ago. Oh, so now you know the two most beautiful cities in Portugal. Yes, well, briefly, yeah. Before we talk about the concert, I want to talk a bit about the Eurepricables. Many times Eurepricables' work is called Art Pop. You have a wide range of different things happening, a lot of elements like music, dance, fashion, nudity. Is this all your creation? We collaborate with a few artists, fashion designers, but I choreograph the band and design the sets and lighting and the sound, but we work with lighting designers and all sorts of stuff to bring this together to create the spectacle of the performance, yeah. But I know you do a lot of things as well. Like, you're not only the singer, but you are as well a composer, a visual artist. Yes, yes. Which interest came first in you? Music or art? Well, my family are all artists and then originally the Eurepricables was an art project and then we got signed and then we ended up in pop music. And then we've just been, you know, continuing doing the visual side of the spectacle and the musical side and touring it around the world and stuff, so it's been good, yeah. That's very cool. The Eurepricables started in 2005. When the Eurepricables first appeared, did you already have this format of the shows or were there some changes? Originally it was always a chamber orchestra and then we did certain performances like the human music box, which is a cube with revolving plinits inside for the B&A and different places internationally. And then one with just loads of balloons in the air that were glooped around the performers and everything with the orchestra. But then with the new album it's become really electronic. You've got two drummers at the back and they're fighting with two kits at the back and then tubular bells and analog synths at the back with a female guitar player. It's kind of very sexual. And then piano and strings and loop pedals and me singing. Why is this so important in your shows? Besides the music, why do you give such importance to all the rest of the elements? Well, because the music is very emotional and it's also very kind of physical. So when I write the music I choreograph at the same time as writing the music so that it connects viscerally to the body. So the performers are performing each melodic line either on the cello or drums but it's all connected up through the body so it's got this physicality. So it's really, you know, into the viscera and into the part beat. Okay. O que eu estava a perguntar ao Jamie é que existiam vários elementos nos espetáculos dos, nos concertos deles, dos Air Pressables. Haviam sempre muitos elementos para além da música. Eles são muitas vezes apelidados de música, de arte pop, porque existe música, dança, moda no DSL. Ele diz que colabora com vários artistas de outras áreas nos seus espetáculos. E aí, o primeiro álbum foi uma grande sucesso. Especially uma das suas singlas, é isso, Shirt... Shirt? No, Shirt. No, Shirt, não, Shirt. I não disse. O So You Think You Can Dance foi remixtado por muitos grupos, como 07, Herkulisan, Love Affair. Foi isso uma surpresa para você? Absolutamente, sim. Sim, foi incrível que eles gostassem da música e remixassem e o So You Think Can Dance e o Roraz-Video, sim, foi muito ótimo. Como podemos esperar, seu novo álbum vai chegar, ele vai chegar no 12 de novembro em Portugal. Como podemos esperar desse álbum? É dark, eletronica e strings. A jogadora de Keyboard, a sista Bliss de Fatalist, chamou-se o Sinfonica Electronica, acho que foi o que ela disse, porque ela gostou do track Arrow, que é um dos singles. Simfonica Electronica, é uma música muito sexual e emocional. Ok, você vai jogar aqui no 15 de novembro em Lux. Você já foi lá? Não, não. É um disco muito famoso, é muito legal. Você vai gostar. Sim, sim, vai ser ótimo. O que vai ser esse concerto? Estão preparando algo especial? Sim, estará performando as tráqueas eletronicas de Nude. Há um catwalk, os dois drummers em cima, há um guitar player em Synthesizer e Mirabal. E estará performando as tráqueas, mas também remixes de Roguesop, outros artistas eletronicas e outros tráqueas remixes do primeiro álbum. Portanto, é muito dançado, muito escuro, muito noir eletronico. Então, sim, deve ser muito suave. Estarei esperando. Obrigado. Eu estava-lhe a dizer, em primeiro lugar, que o álbum dele foi um grande sucesso por todo o mundo. Foi dançado no So You Think You Can Dance, foi remisturado pelo Zero Seven, Hercules & Love Affair e muitas outras bandas. Este novo álbum vai chegar às lojas em Portugal dia 12 de novembro. E eles já estão a preparar, vão ter um concerto no dia 15, no Lux, que vai ser uma coisa em grande. Bastante megaloman, com passadeiras, com muitas cenas a acontecer, inserido no Misty Fest que vai acontecer também. Jamie, thank you so much. Thank you. I hope you have great fun here in Portugal. And have a great show. Thank you very much. Está na hora de passarmos uma música dos The Irrepressibles, chama-se New World, só para vocês. And I will be here by your side. So true. Cause I can see truth from my eyes. They blinded me with rules from when I was a child. Cause all around the vain ones decide The ways in which we live our lives. Show me the truth that you hide The world needs to know That there'll be no sacrifice The love we share has to grow Take off that burden that persists. Take off that burden that persists. There'll be no miracles to make you fix. And look deep into my eyes You'll see the truth you long to find And look deep into your eyes And you'll be in the shadows. And you'll be in the shadows. Música 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 Música